O programa Tribuna NPTV, ontem aconteceu um júri aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, ali no fórum ali, de um rapaz que tinha matado um desafeto com golpe de faca, ali em frente ao cemitério São João Batista, aqui em Santo Antônio da Platina. Ele foi condenado e agora, meu amigo, vai ficar recolhido lá vendo o sol na sequadrada. Você vai receber todos os detalhes agora, aqui na tela da NPTV. Dá uma olhada. Rogério Domingues Pedro, de 37 anos, denunciado à justiça pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de homicídio praticado em janeiro de 2011, em Santo Antônio da Platina, chegou espontaneamente ao Fórum Criminal da Comarca na manhã desta última quarta-feira, dia 6, para ser julgado pelo Conselho de Sentença e deixou o local algemado para cumprir a condenação de 9 anos e 15 dias de prisão proferida pela juíza Marcela de Lourdes de Oliveira Ribeiro Manzano. De acordo com o Ministério Público representado pelo promotor de justiça Hugo Napoli, no dia 1º de janeiro de 2011, por volta das 23 horas, na Avenida Coronel Oliveira Mota, centro, próximo ao cemitério São João Batista, o réu Rogério Domingues Pedro, com a intenção de matar, desferiu vários golpes de faca na vítima Ismael Lúcio, que faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos. A defesa do réu, representada pelo advogado Américo Ricardo de Godói, alegou que ele agiu em legítima defesa, pois constantemente era agredido pela vítima em consequência de transtornos provocados pelo consumo de bebida alcoólica. O julgamento começou por volta das 9 horas e terminou antes do meio-dia. Cerca de 10 pessoas acompanharam as oitivas das testemunhas e o pronunciamento do Ministério Público e também da defesa do réu. O advogado Américo Ricardo de Godói não informou se pretende recorrer da sentença condenatória do réu junto ao Tribunal de Justiça do Paraná.